Acorda amor, esse aqui ta mudo de dia Nossa Ei pessoal de vocês, isso é pra hotel nosso aqui Imagina que, imagina que é pra nosso aqui Imagina que é pra hotel Entendeu? Bora Ah, meu Deus Meu Deus, esse aqui é pra nossa equipe Sambang Da dieta nossa Ah, meu Deus Esse aqui Já pode Esse aqui, esse super pode Esse aqui, esse super pode Meu Deus Nossa, esse aqui tá mudo de baralha Isso aqui é pra nossa Tô brincando Bora aqui pra outra vez Bora Deixa eu passar pra outra vez Ei Vou passar aqui pra passar Ei Ah não, meu Deus Bora Bem-vindo Vamos Tá mudo de dia, nossa Esse aqui tem tá mudo de dia, nossa Esse aqui tem mudo de dia, nossa Esse aqui tem mudo de dia Isso aqui então, então, epa pote Tem que pegar agora isso Ah nossa Olha, depote aqui Esse sombra tem o pessoal de trem, nossa Já para a direita Tô para a direita Para a direita Opa, esquerda agora Agora não vão, nossa Isso aqui então, tentamos abrir pote E tentar muito de dia Estar muito de dia Ah Então vamos acordar aqui Que tentar muito de dia Muito de dia, nossa A perpassar aqui para elas Nós Isso aqui Você aqui Menina Vocês meninas Vocês meninas Não podem ir para a saque Vocês meninas Vocês meninas Vocês meninas Vocês não podem ir para a direita de dia E Então tá Então tá Pô, não sei o que é esse santamudo de dia E então tá para acordar que esse santamudo de dia O que é esse santamudo de dia? O que é esse santamudo de dia? O que é esse santamudo de dia? Espera aí Espera aí Improvise Que dia Tchau menina Tchau 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 Meninas Boa 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 Toma Boa repetição e vamos ah não, tá no outro quadrado esse aqui tá no outro quadrado não, esse aqui tá tu pôndo, mais, outra vez pôra ah não meu Deus, que tá fora, meu baú da verde pra você tá no outro dia do menino esse aqui tipo Estados Unidos não, né ah não tem balta vermelha tem cê trouxe que balta vermelha deus epa olha que 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 é pra nossa está caixa vamos vamos que que é pra nossa caixa que é pra nós vamos que que é pra nossa caixa que é pra nossa caixa ei ei vou dar pra caixa ei 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 chegamos chegamos esse aqui tão tão vão 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 ir pra que pra sair do veículo vão bora bora mas então gente esse por vídeo se você tem gostado é é esse que é isso aqui tá não que que vai dar inscreve se tem gostado de um like se chama canal aperte o vai se perder o até o vídeo tá bem pessoal não que imagine que sim então aperte o passe para todos os canais e como ativite com seus amigos Tchau, tchau!